E aqui dentro do meu coração Cidade, não vou mais fugir Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais, vive sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais, vive sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Gostou? Tem mais ou menos É que não é um sábado Obrigado Obrigado. 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 Obrigado.